Olá, amigos do 4 Maiores, eu sou o Delazaro e trago até vocês as informações dos 4 Maiores Times de São Paulo. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o Santos. O Santos recebe o Amazonas 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. É, o Santos joga somente pela Premiere hoje, 16 horas, hein? E você não pode perder esse jogão. O Santos, que está em segundo lugar no campeonato, com 38 pontos, precisa da vitória para voltar à liderança. O Amazonas tem 30 pontos, está em décimo, vem de duas vitórias seguidas e quer conquistar pela primeira vez a terceira vitória seguida no campeonato. A grande curiosidade é que o Santos, com um bom tempo, com 10 partidas invictos. E depois da derrota com o Havaí, de lá para cá, agora são cinco jogos sem vitórias. Interessante, né? Como a coisa muda de repente com somente dois jogos depois daquela derrota, um empate com o Guarani. O Cariri não gostou do que viu contra o Guarani e disse que ia mudar no time, tá? Então o Sandri talvez apareça no lugar de Pitucas. Wendel Silva, recém-contratado, pode ser que apareça no lugar de Júlio Furke. Até porque também o William, bigode, sentiu a coxa e não poderá jogar. Está fora do jogo diante do Santos. A boa notícia é que Juliano deve voltar hoje ao time do Santos e já deve voltar como titular, hein? No meio-campo, o Cariri quer mudanças no time. Quer que o time reaja melhor às situações, pois ele achou o Santos muito abaixo do que pode oferecer diante do Guarani naquele empate no finzinho da partida. O Santos também, ele está aí tentando a contratação de um gambiano. O jogador Yusuf Anid, tá gente? Ele tem 30 anos, jogava no futebol do Catar e o Santos aí está recebendo ele para exames médicos e pode ser que já na próxima semana esteja à disposição do Peixe. O Santos, para essa partida, deve ter aí o Gabriel Brazão, o Rodrigo Ferreira na lateral, o Gil, Jair e Escobar, João Schmidt, Sandri e Juliano. Na frente, Otero, Guilherme e o Endel Silva ou Furke. Eu acho que deve ser o Furke, que o Endel Silva só treinou dois coletivos, eu não creio que ele já vai assumir a titularidade do Santos. Vocês viram aí que o Rodrigo Pessoa está escalada, porque o JP Sherman está suspenso, tá gente? O JP Sherman não joga hoje. Os pendurados são Gil, Tomás Rincon e Otero. Como eu disse, o Amazonas venceu a Ponte Preta, venceu o Operário, os dois últimos jogos. O técnico Rafael Lacerda está satisfeito com a sua equipe e deve manter o mesmo time desses dois jogos. Então, ali deve jogar ali ao lado do Endel e do Matheus Serafim, o Lucas Silva, que nos últimos cinco jogos marcou cinco gols. O time do Amazonas deve ver com Marcão no gol, Ezequiel, Miranda, Alvarinho, Fabiano, Eric Varão, Barros, Endel e Diego Torres. No ataque, Matheus Serafim e Luan Silva, esse o provável time do Amazonas, que tem pendurados ainda o Xavier, o Barros e o próprio Luan Silva, artilheiro do time amazonense. Na arbitragem hoje, o pessoal lá de Goiás, o Jefferson Ferreira de Moraes será o árbitro. Nas bandeiras, Fabrício, Vilarinha da Silva, Hugo Sábio, Xavier Corrêa. No bar, Elmo Alves Rezende Cunha. Então, pessoal, ficaram bem informados? Então, deixa aquele like maroto, como diz meu filhão. Se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, isso ajuda muito o canal. Se gostou mesmo, compartilhe com os amigos, com a família. A gente fica aí muito grato. Um abraço!